Aí ele botou, não, vou ler primeiro as palavras positivas, tá? Como ela, que figura. Gustavo Brodinho. Ah, Brodinho, é nóis, meu irmão. Mas aqui, ó. Pede pra ela contar do... Do croissant na França. Não, não, vai te contar. Vai. Pra fechar, o croissant, manda. Que que tu fez com o croissant? Por que que tu tá assistindo? Ué, porque ele é parceiro. Cara. Vem na hora que eu fui comer. Fica à vontade, o tio Bino Manico conversava e tava mastigando o seu seu chão. É, eu falava com a boca, tá, então tá. Na bola, tamo em casa. Cara, tu vê o que o lance, né? Nós chegamos numa padaria. A refeição, nós ficamos num... Era uma faculdade lá em Toulouse, lá. Bem grande. E as refeições eram feitas lá, né? Sim. E a comida, a carne principal deles era pato. Pato? Pato. Eu nunca comi tanto pato na minha vida. Foi a primeira e última. É que nem gado pra nós aqui. Exatamente. Cara, e era... A gente sentava, a gente acordava assim lá no alojamento e aquele cheirão de pato sendo feito. Pá, a verdade é que eu chegava e ia dar uma coisa, né? Bom, o Rafa passou a batata. Achou lá um... Comprava um saco daquelas real, não sabe? Se grudava. Eu não vou comer. O Rafa não comia. O Rafa, por último, não tomava o café da manhã, não almoçava, nada. Porque tudo tinha pato na refeição. Capaz. Mas era um pavor. Ah, não. Eu também não. E aí, um dia, né? Ah, vamos dar uma banda e tal. Vamos. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Eu disse, cara, entramos numa padaria. E aí... O Perisca, velho, já tava falando francês fluentemente, né? Ah, é? Já chegava, já se comunicava. E aqui, ó... E eu disse... E aí, cara, eu tava com vergonha de pedir pro Perisca, né? Tipo assim, ô Perisca, pede aí pra vir tal coisa, né? E aí, eu disse assim... Ah, de repente, o tio... O tio manja... Vou chegar no tio. E aí, o tio olhando, assim... E eu disse... O que que tu vai pedir? E ele disse... Ah, sei lá, tô vendo ainda aqui. E eu disse... Eu queria pedir aquele ali, ó. E ele disse... Mas pede, gorda. E eu disse... Como, cara? E ele disse... Fernanda... Porra, falando, gorda. Fala o nome. Eu disse... Sei lá, como é que é o nome disso aqui? E ele disse... Fernanda, como é que é lá no Brasil, João? Coração. E ele disse... E como é que é aqui? Sei lá. E ele... Fernanda, é Coração, Fernanda. Isso é francês. E eu disse... Mentira, Babalhão. Ele disse... Fernanda, é sério? E eu... Eu me banquei a filha, eu cheguei pra moça, eu disse... Coração. Só que eu falei... E o Brody... Cara, o Brody tava tanta risada, eu digo... Para, debochado. E ele disse... Mas, Fê, como é que tu achou que era o nome? Eu digo... Sei lá, vai que aqui fosse outro nome? Eu digo... Não sei. Eu não sou daqui. Fê, mas é daqui, Fê. Eu digo... Mas que dane-se, então... Tá, então, coração. Cara... Aí, olha... Aquele dia... A gente deu muita risada. E o rapazinha... Porra, sei, cara. Eu digo... Mas, vai saber, né? Daqui a pouco que era outro nome, não sei. Não, olha... Esse foi do Croissant... Foi o Entendel. É a melhoca do banheiro. É a melhoca do banheiro. É a melhoca do banheiro.